Construindo um grande pacto pela paz no Rio Grande do Sul. Esse é o tema do primeiro Encontro Gaúcho de Segurança Público promovido pela Horda dos Advogados do Brasil. Entre os palestrantes, especialistas inspirados em experiências de sucesso, superando crises de violência no país e no exterior. Na abertura, o presidente da OAB do Estado afirmou que governo e sociedade civil devem ter uma agenda comum para enfrentar a crise na segurança. A ideia nossa é que a gente possa unir esforços e aglutinar todas as entidades da sociedade civil neste projeto, que é o projeto de construir uma agenda que levará a esse pacto pela paz no Rio Grande do Sul. Já o presidente da OAB nacional afirmou que vários estados brasileiros têm cometido o mesmo erro, trocar a política de enfrentamento a cada novo governo. E cobrou a adoção de medidas imediatas. O primeiro dos pontos que eu acho que deve ser debatido, sim, são meios alternativos, inclusive, para vencermos esta dificuldade que vemos na questão prisional. O segundo, que eu tenho defendido ele há muito tempo, é que se use exatamente a tecnologia para enfrentar a questão da segurança. Ou seja, para que nós possamos ter mais segurança a partir exatamente da instalação de câmeras de segurança em todos os bairros de Porto Alegre, interligados eles às delegacias, interligados eles às centrais que efetivamente façam monitoramento em todo o Estado. Participam do seminário representantes da ONG Viva Rio e especialistas em segurança.